Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana da Silva, bem-vindo ao meu canal! Bem, gente, eu fiquei aí, né, alguns dias, algumas semanas, enfim, sem postar, mas tô eu aqui de volta. Trouxe pra vocês aí, vocês podem ver no título do vídeo, um top 5 de esmalte nude, porque, né, eu amo nude. Quem tá aqui há mais tempo sabe disso, que as minhas cores favoritas sempre são francesinha, preto, vermelho e nude. Ontem, na segunda-feira, eu postei pra vocês, né, a cor desse esmalte, postei aí uns shortzinhos, que eu fiz a minha unha ontem à tarde. Então, eu postei aí pra vocês, no final da tarde, esse esmalte aqui. E hoje eu trouxe pra vocês um top 5 nesse mesmo tom, que nada mais é do que o meu nude, né? É o meu tom de nude pro meu tom de pele, porque nude, esmalte, nude tem muito disso. Tem uma gama imensa de esmalte nude e, tipo, não é o nude pra todo mundo, digamos assim, né? O nude, ele tem essa questão de combinar com o tom de pele. Tem certos nudes que em mim ficam lindos e outros nem tanto. Mas, enfim, é isso que acontece com esmalte nude, é muito normal, muito comum disso acontecer. Relevem o barulho da janela que tá batendo. Vocês sabem que eu moro em beira de praia, que venta bastante. E a janela é de alumínio, não tem como muito ficar prendendo e segurando. A janela tá fechada, mas, enfim, não adianta muito que ela continue batendo. Vamos lá. Então, pra começar, o primeiro que eu quero estar mostrando pra vocês é o que eu tô usando, que é o areia... São todos cremosos, tá? Os esmaltes nudes que eu vou trazer aqui pra vocês, não tem nenhum com brilho nem nada disso. São todos cremosos. Esse é o primeiro que eu quero estar mostrando pra vocês, que é o areia, que é o que eu tô usando, né? Eu postei ontem aí pra vocês. Eu acredito que eu não postei foto na comunidade, mas eu vou postar uma foto lá na comunidade pra vocês. Mas tem shorts. Então, é um tom de nude, bem café com leite, assim. Mais leite que café, digamos assim, né? É a cor que eu tô usando e é lindo demais. Amo muito esse tonzinho. O intuito desse vídeo é falar sobre essa questão de esmaltes baratinhos, né? Porque, gente, eu tô chocada. O preço dos esmaltes subiram muito. Esmalte tá pela hora da morte. É muito caro. Eu não tô conseguindo levar isso de boa, não. As coleções novas tão vindas, assim, com preços absurdos. Então, como eu tenho uma coleção grande de esmalte, como eu tenho muitos esmaltes, pra mim não compensa, né, ficar comprando esmalte. Se eu ganho, tudo bem, mas ficar comprando não compensa, porque eu tenho muito esmalte, então, eu mal dou conta de usar, digamos assim, né? E aí, com o preço que tá o esmalte agora, não compensa nem comprar pra mim. Porque eu tenho muito, então, eu prefiro ficar usando o que eu tenho mesmo. E tá aqui compartilhando com vocês. Então, esse daqui é um que eu adoro. Fica aí como sugestão, novo toque, né, baratinho. Ele não é hipoalergênico, né, só pra lembrar que quem tem alergia, ele não é hipoalergênico, mas é um esmalte baratinho. Ele não é assim, baratinho, baratinho. Mas fica aí na casa dos 3, 4 reais. Ele é regular da marca também, então, esmaltes regulares da marca sempre são mais baratos. Enfim, eu gosto bastante também desse novo toque. É aquele esmalte bom, bonito e barato, mas ele não é hipoalergênico, né? Ele tem tudo, aqueles componentes que causam alergia e tal. Mas é uma boa pedida, é uma marca boa. É uma marca que cada vez mais tem melhorado. Ele é um esmalte que, né, passei duas camadas, ele cobre muito bem com duas camadas. Gostei muito. Eu já usei ele outras vezes também. Eu uso muito ele no pé também, no pé que eu gosto bastante, né, porque fica bem no tom do meu pé. Então, fica bem de chavadinho. Eu gosto muito desse tom de nude aqui. Apesar que o meu nude favorito é o nude rosado, mas esse tom de nude é o nude perfeito pro meu tom de pele, né? Eu vou estar trazendo outras opções aqui pra vocês. O próximo, que eu não poderia deixar de fora, é o nude clássico da Impala. Ele também é um tom de nude bem café com leite, assim. Eu gosto muito também dos esmaltes da Impala, dessa linha regular da marca, porque, né, regular da marca sempre é mais barato. Então, esse nude clássico é um clássico. Esse esmalt, eu não me lembro exatamente de qual coleção que era, mas eu acho que eu já gravei algum vídeo falando aqui de qual coleção que ele era, mas agora eu não me recordo. Enfim, é um esmalte clássico mesmo. É um nude atemporal, que combina com a maioria dos tons de pele, né? Então, eu gosto muito também. É um esmalte... Ele é fininho, mas ele não é ralo. Então, com duas camadas ele cobre muito bem, fecha com muito bem e tem uma secagem boa. Então, gosto muito dos esmaltes da Impala. E aqui na minha região, né, ele é sempre mais em conta também, apesar de que não tá em conta não, gente. Não tá em conta, tá caro. Até os regulares da marca que eu pagava, sei lá, R$3, R$3,50, agora já tá R$4, 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 R$5. Tá bem difícil comprar esmalte. Nossa, lançamento, esquece. Lançamento tá na casa de R$7, R$8, aí, tipo, Impala, Risqué, Colorama, sabe? Colorama aqui, você já chega até a encontrar R$10, eu tô achando isso um absurdo. Mas fazer o quê, né? O próximo que a cara tá falando pra vocês é o da Defusion. Eu acho que eu já falei dessa marca aqui pra vocês, né? Defusion é uma marca aqui da minha cidade. Não, da minha cidade não, né? Que eu moro em Serra, no Espírito Santo, mas a Defusion, se eu não me engano, a fábrica deles fica em Vila Velha. Mas é uma cidade vizinha aqui, né, na região metropolitana do estado. Mas é uma marca muito boa também, é uma marca bem baratinha. Ele também não é hipoalergênico, né? Acabou que eu não falei do da Impala, mas essa coleção regular da Impala, se eu não me engano, ele é sim hipoalergênico. Eu posso estar enganada, mas eu acho que é sim hipoalergênico, mas esse da Defusion não é, isso eu afirmo pra vocês. Então, ele é um esmalte bem baratinho, mas que também ele é fino, mas não chega a ser ralo. Eu cobro com duas camadas também, secagem boa. Eu gosto muito desse, principalmente em dias de calor. Eu não sei como que tá aí na cidade de vocês, na terra de vocês, mas aqui tá um calor infernal. O bom que aqui é praia, então aqui venta, né? É um pouco fresco, é um pouco úmido, mas ainda assim tá abafado, tá quente. E é bem ruim isso, mas... Então, fazer as unhas se torna um pouquinho difícil, sabe? É muito quente e tal. Então, esses esmaltes que são finos, é mais fácil de trabalhar, que eles secam mais rápido. Então, eu gosto muito nessa fase de calor, passar um esmalte que não tem tanta cor, porque daí não enjooa. E um esmalte mais fino, com camadas mais finas, sabe? Então, esses daqui que eu tô trazendo pra vocês, todos eles são assim. O próximo que eu trago pra vocês é o Nude, Nude, né? O nome dele é só Nude, da Risqué. Ele é também um regular da marca, né? Vocês encontram ainda pra comprar. Os esmaltes da Risqué, gente, que vocês não acham, assim, irregulares da marca, que vocês não acham na cidade de vocês, vocês podem olhar na internet, vocês olham na Shopping, que sempre vai ter algum distribuidor vendendo, sabe? Porque esmaltes da Risqué, os irregulares da marca, são bem mais baratinhos, compensa bem mais, sabe? Risqué, dependendo do lugar que você comprar, você consegue achar ainda por R$2,50, R$3,00, um regular da marca. Enquanto, sei lá, lançamento tá R$8,00, R$9,00, sabe? Dessa linha aqui, né? As outras linhas da Risqué tá muito mais caro. Mas o Nude também é um clássico, eu vou tentar deixar as fotinhas aí pra vocês, mas o Nude também é um clássico, ele é bem atemporal, ele é bem discreto, sabe? Ele é um esmalte que não chama atenção, que não cansa as vistas, é um esmalte que você não vai enjoar dele com facilidade, ele é um esmalte de fato pro dia a dia. Então eu acho que super compensa, às vezes você quer passar um esmalte, mas você não quer cor, você não quer chamar atenção. Ou então, né, como eu falei, nesses dias quentes, assim, esses tons de esmalte que pra mim é a melhor pedida. Por último, não menos importante, trouxe pra vocês o Sem Retoque da Risqué. Aqui tá na embalagem, né, da coleção ainda, que seria a coleção muitos reais, mas sim, esses esmaltes agora são regulares da marca, vocês encontram na coleção da Colorama, esse tom aqui, né, que é o Sem Retoque, que ele é muito nessa vibe de, sei lá, essa vibezinha, assim, de café com leite, sabe? Mais leite que café, digamos assim. Então, são esses tonzinhos que eu gosto bastante de tá usando, de tá esmaltando, acho que é mais esmaltando, que eles são mais fáceis de esmaltar, sabe? Aquele esmalte como que você não tá com muito tempo, você tá com preguiça também. Então, eu gosto bastante desses tons, assim, quando eu tô nessa vibe, na correria, na pressa. É um esmalte que não chama atenção e se lasca a pontinha, né, não aparece tanto e tal. Então, é um esmalte aí que se você passar um top coat, ele acaba que dura aí mais de uma semana, com certeza. Eu já gravei, né, pedi aqui pra vocês, já falei pra vocês sobre essa questão do top coat, da durabilidade do esmalte, da forma como eu faço. Mas, me deixem aqui abaixo quais são os nudes que vocês gostam pra eu ver, pra eu saber, que eu adoro saber também que esmaltes vocês estão usando também, né, o esmalte da semana de vocês, e me falem aqui pra eu saber que eu gosto muito também. Mas, no mais, é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Mesmo eu sem postar vídeo, eu vi que bastante gente maratonou o canal, né, bastante gente se inscreveu. Eu fiquei bem impressionada. Bem-vindos, né, a todos que se inscreveram aí nesse período que eu fiquei sem gravar. Muito obrigada pelo carinho de vocês, vocês que se inscreveram, vocês que deixaram um comentário. Nossa, vocês encheram meu coração de alegria. Muito obrigada demais mesmo por vocês estarem aqui comigo e que a nossa família cresça cada vez mais. Mas, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!